Hello students, parei agora a explicação das semanas 3 e 4 do PET 1, do primeiro ano do ensino médio. Então, pessoal, recapitulando, olha só, parei a explicação aqui. Você já imaginou viver em um local onde não existem garis, padeiros, motoristas de ônibus, prestadores de serviço de conserto, chaveiros, palhaços, cozinheiros, voluntários, enfermeiros, assistentes sociais, professores, pedagogas ou pedagogos, intérpretes, revisores, tradutores, coletores de material reciclável, inventores, cientistas, pesquisadores, contadores de histórias, mecânicos, cuidadores, pedreiros, agricultores, cantores, músicos, artistas e mais tantos outros trabalhadores essenciais para a sociedade. Será que esses profissionais são valorizados como deveriam? Será que são respeitados como merecem? Então, aqui, para saber mais, vocês podem acessar este link, né? Women Who Inspire, as mulheres que inspiram, 5 must-know leaders in medicine, science and tech. Então, 5 líderes que vocês devem saber, né? Must know, na medicina, na ciência e na tecnologia. Atividades. Observe as imagens abaixo. Observe the image and reflect. What these images can tell us? O que essas imagens podem nos dizer, gente? O que elas... O que você olhando elas? O que elas podem nos dizer? Do you think these workers in the pictures received the appropriate value and salary? Esses profissionais são valorizados como deveriam, né? Aqui nós temos uma professora, aqui é uma cientista, aqui garis. Read the comic strip and answer the questions. What if... Forward debit, housing, inflation, national debit, security. Who could solve all those problems? Don't look at me. I'm not a candidate. Então, ali está o five, I have forgot how, é o cebolinha. Então, fome, dívida externa, conta da casa, housing, para você ter uma casa, inflação, o débito nacional, segurança, como pode, como todos, who could solve, quem pode resolver todos esses problems, os problemas, segundo o cebolinha. É o Jimmy Five, ele fala para o Angel, o Anjinho, aí o Anjinho vai lá e fala com Deus, e ele fala assim, don't look at me, I'm not a candidate, não olhe para mim, eu não sou um candidato para resolver tudo isso. Então, olha só, continuando, eita, perdi aqui, né? O Cebolinha está pedindo ajuda para quais tipos de questões e problemas? Então, personal problems, os problemas pessoais dele, os problemas do anjinho, dos anjos, né? Angels problems, social problems, problemas sociais, natural disasters, desastres naturais. Quatro. O Cebolinha, né? O personagem Cebolinha recebeu em inglês, além do nome Jimmy Five, outra característica peculiar na fala, releia o quadrinho e reescreva as palavras originais que o Jimmy Five troca, R pelo W em inglês. Então, vocês vão voltar na tirinha e vão reescrever as palavras que ele escreveu errado, né? Errado, porque ele troca o R pelo W. Então, essa é uma, né? Essa é outra. Tem mais uma aí que vocês deverão consertar, ok? No quadrinho, o personagem escolhido para solucionar as questões apontadas por Jimmy Five diz que não é um candidato à política. Qual a importância de conhecer bem os candidatos e saber quem de fato são e não apenas suas promessas? Você vai responder a esta questão. É uma resposta pessoal. Seis. Sabemos que as oportunidades, muitas vezes, não estão ao alcance de todos. Pense no contexto da sua família e da sua comunidade, bairro ou cidade. Quais os direitos humanos ainda são negados para vocês? Escreva e ilustre sobre a sua realidade. Você pode escrever uma letra de música, poema, rimas, memes, charges. Fazer uma representação artística de sua escolha para este trabalho. Use sua criatividade. Compartilhe com seus colegas e professores. Lembrando que vocês deverão fazer essa atividade em inglês. Qualquer problema, né? Vocês podem recorrer aos dicionários online e, no caso, ao professor. Pessoal, see you next week. Next class too. Goodbye.